FALEM 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 FALAM FALEM 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 FALEMFALEM FALEM 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 INSTITUrados COM PEÇ var definida Bora, bora ver, vamo bora Pega ele, pega ele Tré do bomb Mais um tré do bomb E um no L também Matei o do L, tré do bomb Pô, que beleza hein Boa Bora green Não sei onde ele ta Tapete do B Na direita ainda Uh, garoto Valeu, valeu, valeu Ah, era nois hein galera É com o Eagle só, compra no próximo Só Eagle só, vamo ver quem dá uma pedra Um que é outra legal aí Quem vai dar um que é outra, quem que é bom de que é outra aí Tenta dar um que é outra aí, próximo nós compra, só Eagle só Smocar no rampa, daqui a pouco eu vou jogar Duas smoke na rampa, dois caras no ar por enquanto, perto A voz do fire A voz do fire, cara falou Que é outra, sanduíche agora Não, não, o sanduíche saiu Que é outra Cabecinha, cabecinha Só planta, só planta Que é outra Que é outra Tem plantado Com calma, sem pressa, mata ele Tá, com calma Jungle um Jungle cabecinha Que é outra Jungle Jungle Que é outra, negão Que é outra, me fala que você quer outra Tem que acreditar na Eagle do verdadeiro Boa rapaziada, vamo marcar um pouquinho aqui Vamo fazer uma execução no ar, pode ser? Pode Quem que manja os smokes aí Eu posso jogar CT se for o caso Demorou, faça do banco ali, alguém faz cabecinha Ó, tem um na caverna aí, entrou na caverna Pode ruxar, prepara as smokes aí, vamo fazer já já Marca aí que eu vou fazer smoke Tô sem colite Tá pronto? Dois, três e... Pagar uma por cima da caverna Mais uma cabecinha e tô entrando Subir mais aqui, ó, ver se alguém cruza essas smokes Mãe do B jungle Em cima da caixa, morreu Nossa, tem jungle ali Mais smoke, vai tá mais smoke Smoke do jungle? Cara é bravo hein, smoke do jungle Os smokes tão acabando galera Vou dar uma... Ct1, vou marcar só a BCT Boa É, não liga né, liga só agora acho Tem a outra hein Liga agora Quer outra negão? O WP tá zoado, mas a Eagle tá boa Caralho, eu falho nessa porra mesmo Que falho que rapaz? A voz é igual Vamo meio essa? Bora meio, bora meio Caralho eu falho mesmo tio L, L, L avançado Pega L Nunca sei Sanduíche irmãos Caralho Quer outra? Pode ser palácio, tem palácio aí Tô marcando, tô marcando, pode trocar Liga um CT Aqui é mais um na jungle, eu acho hein Pode ter caído pra liga Debaixo da ligação Uma liga, tá liga Vamo fazer um split B Essa daí Joga umas coisas no A e volta a B aí Vamo fazer um split B essa daí Ah, também não é smoke né É, tinha um cara na janela Vou precisar do mais smoke de janela galera Alguém faz smoke drop aí aqui? Alguém tem mais smoke pra janela? Eu tô longe, já cheguei Oh janela ainda Aí o cara tá safadando hein Tá safado ué hein Tomei de um timing né Time, aquela minha gaia também foi Bora time, vamo Boa buchão Vai ter um rápido no mercado aí Crapa 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 Vamo fazer o seguinte Vamo fazer o Joga mais smoke no top meio aí Ô muxão Sabe fazer? Billy, corre ligação que tem louco Vou pagar pro seu irmão Dá uns pull nas smoke aí Não, não, não Vai dois pro arro Eu e o Billy Joe pra ligação Vamo rápido Billy Rush ligação nós dois Vamo botovar janela Fodeu Smocaram Smocaram aqui Cavern Já tô na cabecinha Já tá Bom, dois bomb Bomb, bomb Cachorro Morreu tripla Boa Pega a bomba, relax Mais um CT Plantava smoke Não esquenta Plantava smoke Não esquenta Só tem pra liga Tá Ok Tiago Chava lá Dura que os cara vão ter uma smoke esse round aí Só se eu puder interceptar um cara antes dele smocar vai ser bom Um liga Um liga Tirou, tirou Último spray foi ruim, mas a jogada foi boa Eu imaginei que por a gente ter ido muito rápido nesse split A Os cara fossem ter uma smoke pra jogar na C4 Isso me complicar a vida um pouco Tentei dar uma interceptada ali no cara Antes de ele clicar e tal, pra deixar no x1 que vai ser um pouco mais fácil Vou jogar mais um no top meio de novo Não tem B aqui Vai lá que eu bugo por cima Vamos B que eu bugo por cima no contato Vai roxar, vai roxar Pode ir no contato, no contato vocês estouram Vai no walk aí Vê se tem alguém na cara Tudo isso Walk, walk, walk Já to segurando a band já Bá, paga Joguei uma, pulou, pulou Pulei outra, tá em cima Vambora, vambora Embaixo da gente aqui na janela Vou dar um cover lá de trás um pouco Tem mais um, tem mais um Vou olhar pra ficar com a costa Sombra Viu a Sombra 3 mil marcado Fica à direita junto aí, Green 1, 2, 3 e fui Boa Coça, as costas do B1 Ficou meu marcado Deixa eu dar uma volta a ver Isso, isso, isso Será que dá tempo? Tô tendo Valeu, valeu Sabia que ia vir um cara a costa cedo ou tarde Mas demorei um pouco pra voltar a mirar lá E a ideia de dar o pique na direita com o cara ali Até que não foi ruim não Ele pegou por baixo e eu piquei por cima Até porque ele fez uma flashzinha ali na direita Não foi ruim Se eu tivesse só marcado em cima também Teria sido bom Vamos fazer mais um, quer outra aí? Compra no próximo Quer outra? Espera, vamos esperar um pouco as ganhadas É, é a pena Tá com pressa, Muxu, meu amigo? Almoço, tá na mesa? É boludo? Eu sou boludo, cara Não tô entendo nada Lorango, está na mesa Na mesa, na comida Está com pressa, chico Ó, vamos usar aqui da fumaça Venga, venga, venga Quer outra? Quer outra? Quer outra? Me fale que você quer outra, velho Quer outra? Ele, tá no L Não dá cara não, não dá cara não Vou plantar pra base Faltei pra base CT, tá? Dá volta pra base CT você aí Quer outra, negão? É igual tá violento hoje, hein, mano Ah, fala, é chato, cara Nós já é ruim Isso ainda fica aí, não serve, mano Nós fica ganhado Eu tô nervoso que você tá aqui, cara Ah, eu não bloquei pra nada, velho Aí que não vai mesmo Boquei top-mid de novo É, planta global isso aqui? Aquele jeito Aquele jeito Vai devagar a caverna que eu vou devagar o tapete aqui, tá? Parece que tem um cara zoado aqui, lá com 40 Agora pra redominar esse tapete é chato, cara O cara pode estar em vários ângulos aqui, galera Então eu vou ter que ir Meio que ir passinho por passinho assim, ó Do Romano, ó Só pra ver se eu acho O Benedito, né? Tem vários off angles que os caras podem fazer aqui Mas o cara não avançou, não Começa a entrar no contato A gente vai fazer granada, tá? Tô na boca do tapete, já Vai streifando aí Jungle, jungle 1 Jungle cabecinha, jungle cabecinha Vai jogando vocês, não tem ninguém no bombe Peguei a cabecinha Boa, garoto Vou plantar já que o cara quer dar no B, outro Plantando, coloquei pra base Jungle Cravei nele, tá na esquerda Boa, garoto Então, ó Eu acabei pegando uma informação legal pro meu companheiro, né? Eu não sabia que isso ia acontecer Mas eu acabei pegando a informação de que tava os dois no ar Então, isso facilita o jogo pra ele Cuxa a caverna agora, Billy Vai com tudo, meu filho Vou fazer uma flash percinha pra você Vamos lá junto aí Prepara o smoke aí, galera Cabecinha aí no banco Prepara o smoke aí Vamos entrar depois dele Baguei pra você, Billy Prepara o smoke aí, green, já, já Pode jogar, green Dois, dois Dois no bomb, galera Mais um bomb Mais um junto aí Boa, garoto Tô aqui na smoke no cabecinha Se alguém vai esconder aqui, vai tomar faca Cabeça, cabeça, vai cair sangue, short Não, não, tô aqui cravado Não, deixa eu cair não Vou bagar a cabecinha pra você Boa aí, cabecinha Boa, cara, nem tem um bang, tem dois bang Posso bagar a cabecinha Vou bagar, vou bagar Cabecinha Só tem um, só tem um, cabecinha Boa, tio Vamos fazer o seguinte agora, galera Vai no rato aí O Billy Joe e o Ntl Vai rato os dois Green, joga mais o smoke no top meio pra mim Na hora que vocês estiverem perto do rato Eu vou smokear pra vocês na janela Vocês não pé a janela E atravessa a smoke no walk, beleza? Fechou Muxão, muxão Go, aí, irmão Ah, vai para o ar Palácio, irmão Devagar, ok? Devagar, vagar Devagar Poder acabar o smoke que você vai, relaxa Tá no lugar errado Cuidado que eu cair Vamos preparar um split aqui Cego Bora Vamos subir no liga, vamos subir no liga, vem Tornela, tornela, tornela Nossa Voltou, voltou De dois pro A ainda e dois pro B Vamos ver se a gente pega o... Tem mais smoke aí pra liga? Não Priga com o L você aqui então Jungle, jungle 1 Um L, vai ter um L também, se liga, vai ter um L, cuidado Tá no L Vamos no L Mais um ligação lá Ih, dá pra ganhar, cara Quase, quase Se eu mato esse cara, dá pra ganhar, velho Faltou bala agora, esse cara da liga Eu virava, matava o L depois A round era nosso Valeu, valeu, valeu Faltou noção na smoke lá, hein Tá precisando de umas aulas com o Phelps, hein Porra, fiquei perdidinho ali Vamos três tapetes do ar aqui Vamos ficar sozinho no meio aí, Billy Scout Prepara uma flash por cima pra nós, gente, ó Pela caverna, flash longa Vamos três palácios Vamos no walk aqui Pra não poder bangar, você fala Eu aviso Desjoga ela bem forte, tá? Uhum Voltou o VAR aqui agora Se ele põe, você vai me botar Liga, liga de AW Pode bangar agora Vai ter cabecinha Boa Só plantar a base agora, planta a base Liga Não precisa picar o DLP não Vou dar a volta neles Tem dois liga Tô atrás deles, tá? Só esperar um pouquinho CT tá avançando Pera aí Bombe do ar e o banco Tô fechado, né? Não tem Valeu, valeu, valeu A ideia de dar a volta é boa, cara Mesmo que o plant seja fechado Lógico que, idealmente, os caras têm que estar com o plant aberto Pra ser mais efetivo A galera do time acabou morrendo muito, né? Eles respondem, sabendo que eu tô dando a volta Eles jogam um pouco melhor Esperando eu fazer o primeiro contato Peguei uma kill de graça ainda Ai, que legal Ai, velho, é uma boa Que ganada, hein? Ai, velho, é uma boa Que ganada, hein? Mas os caras avançaram do jeito muito ruim, né? Fizeram o flash um pro outro Muxou um pro paridão Um do outro O ângulo que ele entrou na caverna Ele não foi um ângulo muito legal Ele foi muito colado na parede A vantagem totalmente minha ali Deve ter percebido isso O ângulo que ele foi tentar entrar na caverna Não foi legal Fica a meia aí, ó Dá cara a meia, irmão Cara a meia, irmão Mata a janela, irmão Ok, ok, ok Vou matar dois C, C, C Vou marcar o base aqui Sem a bomba, né? Caso eu falhe aqui na minha marcação Se alguém rush a rata Vou procurar uma marcadinha no B Só pegar a bomba e juntar com o meu time no B agora É, jungle Ficou nada aqui, irmão Vou mostrar uma smoke legal pra vocês Vamos ver se ela funciona aqui no matchmake 64 Aqui, ó Aqui, ela cai lá na jungle Essa smoke cai lá na jungle, vamos ver Pelo menos no 228 que é hate, né? Nossa, velho Ah, aqui também, ó Subiu de jungle eu agora, gente Talvez um pouco mais pra esquerda nesse caso Pra não ficar aquele gap Cês sabem fazer a smoke da ligação aqui do A ou não? Sabe, irmão, que joga o jumpthrow aqui? Não, não sei não Alguém sabe? Putz, eu vi um vídeo, mas eu não lembro a posição exata Eu não vou acertar Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos fazer uma entrada A com smoke jungle e ligação E base CT alguém se puder Costa aqui Mira no meio daquela antena ali, ó Tem uma antena ali, tá vendo? Onde junta as aças da antena Dá um jumpthrow lá, tem jumpthrow? Tem Tá, prepara aí, então Mas eu não entendi essa junção aí que cê falou É onde vai a parte de cima da antena Ou no meio dela mesmo Onde junta um fio com o outro Nossa senhora, o palácio comeu as... Ah, assistiu o negócio Joga aí, vamos ver É só jumpthrow? É, jumpthrow só Vou jogar a minha agora aí Bora, vamos entrar no A aí Vou bagar por cima, vambora Tá smokado jungle e ligação Vambora, vambora, vambora Um palácio Boa Bom, bom que tem um Mais smoke, eu acho Tô vendo nada não Ligação na esquerda, um Ligação Só dei o click só pra ver se alguém aparece Vou botar pra base Costa, 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 caverna Costa, caverna, irmão Ah, meu Deus Boa, valeu, garoto Vou até testar se essa smoke funciona no Skirate Esse tipo de entrada acabou funcionando bem Você trava os caras lá atrás Pode usar umas bugs boas pra entrar De repente um outro jogador na caverna Fazendo uma última bug na cabecinha Pra você avançar ali na frente das smokes Que vai ficar uma galera naquela região ali Posições aí, pessoal Posições, irmão Vou jogar Vou janela, então Nada meio B tem dois Tem meio Já tem um na van, galera Passando ele, fala Passando ele Ele, ele, ele Ele tá avançando meio Voltou Escondido na direita do Elion aqui Eu vou ir rápido Eu tinha mercado, mano Mais um bombe Tá, um bombe, um mercado E um em cima do B, pelo visto Mercado saiu Tá no bombe, ó Nossa senhora Ô, galera Vocês estão na B aí Eu sei que é o Fallen Mas não fique em choque Dá uma call aí pra nós, porra É, ajuda mesmo Vamos forçar isso aqui, bora Tô scout na ligação lá Foca nos caras que vão entrar aí, galera Travar os caras com smoke aí Tem caverna Paguei o cara no meio já Backbang, verde Peguei o meio Mais um meio zoado, tá? Tá guiado Tem pocina Entrando na velha, entrando na velha Cuidado Tinha um meio também, tá? B, 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 B Entrou B, entra B Mais um de AK, mais um de AK Tem caverna aqui, tem costa, hein Caverna Bombe do B, tomo o tag Tá na A Tem um cara na A, viu Boa Mais um cara zoado deles C4 com a gente Ligação, ligação Vai vir mercado 1, viu Tô morto Tô com 3, 9 Vou marcar o mercado pra gente, então Tem um cara deles que tá zoado já Se começar a aproximar do L, avisa que eu ajudo do mercado aqui L, tá ganho Tá no L Tá no tapete U, não é no tapete Boa, tá no bom Boa, garoto Deita aqui pra caramba nos caras, hein Scout violenta Boa, pessoal Vou começar a janela essa daqui, galera Alguém flasha por cima do A pra mim, no meio? Eu vou respawn tá ruim, então vou pedir uma flash, senão os caras vão chegar primeiro que eu lá Boa 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 Tem muito caverno Rato clear ainda Acho que eu trouxe, deve ter uns dois aqui Deixar o meio pra você aí, do L Oiro Oiro Foi malo Foi malo Tá assusto Meio Pagar por cima do meio pra você, bangei Carroça Botou minha carroça, tem dois lá Mais um na esquerda do meio Top em meio ainda O outro acho que tava na base terra Correu do verde lá Tá aqui, tá na base Onde esse cara foi parar em? Eu já volto Pode estar no rato, galera Posso ver Tô gravando no rato, mano Onde? Boa O cara tá só esperando a nossa impaciência Será que eu tô com respawn legal, pessoal? Eu vou lá no tapete, vou jogar no tapete do A.S. Tá de WP, se alguém quiser e-mail aí pode ir Marca a minha caverna só vem se puder Vou pegar um botóvel lá dentro Vou pegar um botóvel lá dentro Vou pegar um botóvel lá dentro Vou subir aqui com um pulo Mais um pulo Mais um pulo E vou cravar aqui, ó Smoke armei Vê se quando é bom você dar uma abertura aqui Pilar ou se tem alguém marcando aqui As vezes os caras fazem aquele caminho mais pro Eles caminham mais por dentro, tá vendo? Tem aqui, hein Smoke a passagem Daqui a pouco posso pegar pra você na caverna, tá? Só pedir Smoke Smoke O meu B tá só Tô chegando Tô chegando, tô chegando A velha morreu B Dois 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 bom Dois 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 Minha ideia ali era sair pela smoke, pegar um pouco o caos e aparecer pra um lugar que eles não esperavam Vim aqui, agachei e pulei, walk, agacha, pulei e vem pra frente né, agacha, pulei e vem pra frente pra não fazer barulho ali Vou, vou voltar no meio agora, vou pela ligação essa Decoy e base CT aqui, não se assustem Dá uma flash que é melhor pra mim Voltou a caverna pra vocês Eu vou chegar fazendo uma flash por cima do meio Vou dar um bisum meio por baixo aqui Colocar smoke Vou olhar o rato, olha o meio pra mim Ok Ah, tá meio Meio, meio Uh Tem aqui a ligação, agora vou dar uma travada nos caras Mas não entrou Não sei se ninguém deu fecha nela Tá meio, acho que tá aqui Ó, vou dar um bisuzinho aqui no cara que agacha, que as vezes em mim O cara vem até entrando, acho lá Sim Sim O cara dá uns 3, talvez eu pego a informação Meio eu tenho um ainda na rampa Hum, aí me fui beitado hein Acabei mostrando a minha arma pra ele Pode ter ligação, me ligação Tem isso, ligação então Bora green Tentei, né, na movimentação Descobri se tinha alguém no meio Uma jogada melhor que eu poderia ter feito ali É pedido pra alguém doar Se eles tivessem em contra Se tivessem uma flash no programa pro cima eu dava um tiro Valeu Tivesse sido o melhor Que barulho achei que tinha sido Agora eu vou lá na frente da caverna É uma posição legal de fazer Isso aqui eu vou jogar caverna, tá? Vou lá na frente da caverna Faz dois no B, esse daqui vai ser B, eu acho Pode ter um cara na minha direita aqui Smugido Da pouco posso até fazer uma abertura se eu quiser Vou dar um bisuzinho aqui ó Tem B Tem Rato Tem Rato Vou lá pra ligação tá, Smug é caverna Tem Rato Vai ser bem ligado Eu banco pra você pra ele que eu vou tentar acabar Só me pedir Beleza Fica por perto aí C4 embaixo da liga C4 meio Um entrou B já Outro eu não sei Limpa esse meio pra mim aqui Ó meio meio Lá no B o outro Eu acho que ele vai vir no mercado É, pode marcar mercado Aqui o cara provavelmente vai me straifar cara Eu vou deixar a mira um pouco longe Caso ele abra com tudo Mas eu achei que o cara fosse straifar ali Para aqui nesse 2x2 A minha call pro cara foi Vamos limpar esse meio primeiro Porque daí a gente procura Porque a gente sabia que não tava bem Mas não sabia onde o outro tava Vamos tentar achar esse cara do meio primeiro Ele acabou jogando um pouco mal né Ele veio muito cedo pra liga Ele tava bem posicionado ali Podia ter marcado um pouco mais a gente Mas a gente ia tentar achar esse cara primeiro Ficou um pouco atrasado Vou fazer uma flash aqui Top meio 1 4 clear Palácio Palácio Vamos usar o palácio Pô o que em que tá Já entrou já entrou Tô sozinho Jato Pulou você até arreguenta? Não você tem ainda não Passou pro bomb agora Mais um bomb galera Segue de novo Morreu do bomb Tentei usar mais voca mais na frente aqui Pra tentar pegar uma passagem Inclusive tive a chance de matar aquele cara que pulou ali Acabou não pegando Repara que eu fiz também uma motovia no tapalácio Fiz uma flash picada na parede Pra poder dar um pique ali em cima Tentar pegar os caras que estavam entrando Uma flash boa, se ligar qualquer um que tenha entrado já Eu vou avançar rápido e vou dar pra uma pescada lá na frente Vou avançar com tudo e vou tentar matar o cara lá atrás Fiz uma flash aqui, caso alguém esteja descendo Vou gravar um pouco mais em cima Tem um rato galera Passando o L1 Passando o L1 Passou o L galera 2 É B, é B, é B Já tem gente no mercado aqui Tem L, tem L Já entrou B já, pode ir pra cá Acabar esse Facebook aqui, vem no walk Vamos trocar kill aqui Jungle 1 L tá mirado Um garoto Vamos fazer um hack de compra no próximo Vou pegar uma flash, fica aí na região do meio aí Quando os caras estiverem perto do L ali Eu vou bangar uma por cima, beleza? Ficar na janela, na liga, no L Ficar perto do meio É a tentativa de fazer um hack que a gente vai abrir meio junto Ficar perto do meio galera Tem dois meios É, espera um pouquinho, espera de chegar mais perto Vou bangar meio a gente abre, tá? 1, 2, 3, 1 Pera, não saiu Bangar agora Bora Tem um B aqui Boa Os caras aceleram do outro lado É B, é B, é B Tem um B Tem mais um B, dois B no mínimo Eu tô sozinho, vou mais devagar Tem três caras no meu time no web É, ele é bom Tem outro junto com ele Tem outro junto com ele Porra, para Tá difícil de achar esse, hein? Valeu, valeu Vamos lá Puxar uma WP no B esse aqui, beleza? Pode jogar dois pro meio, dois pro A vocês Pega a WP B Então galera, esse aqui eu vou chamar a resposta Fazer uma WP no B Sei que não vai vir nenhuma entrada muito complexa dos caras Vou pegar algumas kills de graça aqui O cara não imagina também que eu vou jogar a WP no B Vou fazer uma flash aqui primeiro, ó O cara não imagina também que eu vou subir no barril Tem ele Não entrou um toque Peguei um B em cima Se puder passar ele pro B me avisa, tá? Beleza Jogando mais por informação agora Tá lá, tá lá ainda O WP tá lá Tá recuado, tá vendo? Pode ter alguém colado na smoke Vai dar nóis, irmãos Tá no A Boa, galera Valeu, pessoal Obrigadão Valeu Tamo junto, galera Muitas graças, irmão GG, galera Será que vamos upar? É agora ou não? Vamos pra sargento Sargento nível 12 E a patente, velho E o upgrade da patente E o upgrade da patente, Valve Cadê o global, Valve? E vamos só, antes de eu fechar aqui Vou criar o mapa da miragem aqui Pra testar aquelas duas smokes que eu falei pra vocês Pra ver se elas funcionam mesmo no Tick Rate 64 Que a gente joga aqui no matchmaking Então, inclusive, eu falei pro meu parceiro fazer ali Aquela da ligação Aquela da jungle Pra mostrar pra vocês, ó Acho que eu não tenho essa de treino aqui Mas eu vou configurar rapidinho A da ligação é aqui, ó Encosta aqui Coloca a mira na junção da parte da antena Com aquela parte de cima, né? Onde conecta as duas Ela tem que quicar E cair na ligação Não é igual Então ela já não é igual, ó Então deve ter que fazer algum ajuste Pra que ela caia lá Qual é o ajuste Um pouco mais pra cima a mira, talvez, ó Dá pra acertar ela um pouco melhor Só que tem que dar uma correção aqui na mira No 128 basta jogar aqui No 64 Provavelmente temos que aumentar um pouco mais a mira E a do jungle É no meio desses dois aqui, ó Um jump troll no mesmo local Fazendo ela no jungle Então, quase lá, Smoke, né? Não fica com aquelas coisas Eu vou tentar estudar um pouco melhor essas looks depois Pra falar pra vocês A do jungle funciona igual A da ligação nem tanto Fica essa fresta aqui, né? Talvez mais pra cima ainda ela vá Isso acontece porque a granada anda diferente Nesses servidores 64 Ó, essa ficou boa, ó Então eu joguei a mira bem mais pra cima, ó Bem mais pra cima aqui, ó Ó, terceiro Madeirinha aqui na altura Terceira madeira Aí ela tá caindo a ligação Beleza? Então segue as dicas aí, pessoal Tamo junto Um abraço Deixe seus comentários Deixe seu like no canal E ative também a notificação aí Pra você receber os próximos avisos Dos novos vídeos Tamo junto